Bom galera, todo mundo sabe que a Garena já iniciou o novo evento da Bui, ela já até soltou o trailer aqui pra vocês, que eu vou deixar passando aí na tela E incluindo com isso, tem algumas skins que dá pra coletar de graça, várias coisas Só que, incluindo com isso, tem uma nova skin lendária da Bui aqui, tem como trocar de cor, igual da cobra É, sabe aquela skin da cobra? Pois é, igualzinha, tem como trocar de roupa, tem como trocar de cor Tem novos emotes, tem, mano, várias coisas, aquele emote que todo mundo dança, mano Você começa, você dança com o emote e todo mundo dança Então, eu ganhei esses codiguinho, vou estar mostrando aqui pra vocês E também vou estar deixando passar codiguinho no meio do vídeo, se eu ganhar codiguinho, vou deixar passando aí pra vocês Eu vou estar mostrando tudinho aqui, tá bom? Então fica até o final, porque, pois é, vai ter codiguinho, se pá E também vou estar falando das coisas grátis do evento que também tem, tá bom? Não é só as lendárias que chegou nova aqui pra vocês, tem diversas coisas Então, bora começar, né, mano, bora começar pelo começo aqui, uma coisa mais interessante Enfim, bora! Muita gente percebeu que, galera, eu não falei muito desse evento da Bui Porque ele é recente e no começo eu não achei ele tanto interessante quanto os outros, né Por isso que, nos vídeos que eu tinha feito pra vocês, eu falei que de evento dentro do jogo tava meio fraco, né Pois é, eu falei E olha, só que com esse que entrou não tá fraco nada não Bom, já dia 20, você entrando, você já ganha um personagem, tá? Já vou falar ele aqui de começo, pra você não esquecer Porque tem gente que entra lá dentro do jogo, não coleta o personagem Depois fica bravo, depois vem pagando E, né, acabou Todo mundo sabe que a Garena é assim, deixa só um dia lá E você não coletou, você perde Mas, bom, não é só isso Tem mochila, tem banner, tem panela Tem diversas coisas pra coletar Tem até uma skin, umas colinas É, dentro do evento, é o evento da Buia Igual do evento da Cobra que eu tinha falado pra vocês É quase igualzinho do jeito que vem Mas, galera, o que eu quero mostrar aqui pra vocês Que chegou aqui pra mim Né? Lembra que eu falei pra vocês que a maioria lembra da skin da Cobra Que tem como trocar de cor? E sim, galera, essa roupa aqui que eu ganhei Tem como sim trocar de cor E eu vou tá abrindo, tá? Aqui o código com vocês Vou tá mostrando tudo Todas as roupas que chegou O emote Chegou também A animação nova Quando você entra no squad Não tem aquela da moto, do carro Então, esse é novo Tá tudo novo Tudo do evento da Buia, tá bom? Mas, eu só quero dar um contexto aqui Pra vocês entenderem tudo Então, dentro do jogo Só não vacila Senão você vai tá perdendo E depois você vem reclamar, tá bom? Agora, bora lá coletar as skins Que eu tô doido pra mostrar aqui pra vocês Todas as skins que eu ganhei A animação Eu vou tá fazendo várias coisas, tá bom? Por isso que eu tô separando o vídeo Em várias partes Olha, eu já tô aqui dentro do jogo E hoje Acabou de chegar já pra mim Porque eu tô vendo o correio ali brilhando E eu já sei que tem as skins novas Que a galera envia pra mim, né? Então, eu já vou tá mostrando pra vocês Primeiro, galera Vem um pet Que eu gosto muito desse pet Eu jogo muito com ele Dá pra vocês perceberem Que eu não jogo ele por nada Não é pela habilidade Mas É, eu peguei um carinho por ele Então Meio que eu gosto do macaco jogar com ele Só muda a cor Mas Eu achei bem interessante O macaquinho Eu vou tá incluindo aqui Porque também chegou, né? Mas tá Agora A roupa principal Amarela Aqui pra vocês, né? Que eu tô mostrando aqui A roupa amarela Que eu achei bem interessante E só uma coisa que eu não entendi muito do codiguinho Porque A roupa pro completo Tem como mudar de cor E no codiguinho Chegou de todas as cores Eu pensei que era separado Porque Assim que eu peguei o codiguinho Eu fui lá tentar mudar Ah, depois eu explico Só vou continuar mostrando aqui pra vocês Bom Era amarela Aí depois tem azul Né? Que é meio roxinha Que eu achei muito bonita Galera Todas essas skins São muito lindas, mano Não tem uma feia, mano Eu achei todas Todas bonitas De começo Eu até cheguei a pensar Que era incubadora Eu não sei se é incubadora, mano No começo Que eu falei Mano, como assim? Mas Tem a vermelha também E por último Tem a Mais pra azul clarinho Mais branquinho Que eu achei Bem interessante, galera E Eu não sabia que os emojis Tavam incluídos junto com isso Pois é Eu tô coletando aqui com vocês Eu tô vendo aqui com vocês Mas Chegou um emoji Junto aqui Concluído Que é aquele emoji Que eu falei pra vocês Quando você entra no squad Você começa a dançar Tá lá, todo mundo dança E Eu tô duro já pra ver a reação da galera Porque chegou agora, galera Chegou nesse exato momento A galera vai ficar doida, mano Porque Imagina Você tá lá no squad Aí a galera entra Começa a dançar Você começa junto O emoji novo Como assim Mas Eu quero mostrar aqui Que ela muda de cor, tá bom? Porque Como eu ganhei em código separado Eu falei Mano, cadê a outra roxa? Cadê a azul? Cadê a vermelha? Eu não tô conseguindo achar Depois Que eu vi Que tem como mudar de cor Você escolhe Igual a roupa da cobra Tá bom? Igual a vermelha Que você usa Só que Essa não é pro level não Pelo que eu acho Mas enfim Sai o emoji também Que eu não posso deixar De mostrar O emoji Que eu achei Mais interessante De tudo É o emoji Eu sei que tem como dançar Todo mundo Que eu vou ver A reação da galera Tá bom? E tem outro Que eu achei interessante também Eu gostei Eu equipei Pra vocês verem Mas O mais principal Disso tudo O mais legalzinho E realmente O mais coisa boa Que eu achei É a entrada Chega voando Assim, sabe? Você clica no perfil da pessoa Ou até você entrar no squad A galera chega voando Assim, sabe? Então Uma das coisas que Eu amei Achei muito interessante E lembrando É tudo do evento Da boia, tá bom? Olha O jeito que vai vir pra pegar Eu ainda sinceramente Não sei Não fui atrás Mas Provavelmente Em breve Já tá dentro do jogo Tá bom? E essa roupa Tá aí Pra quem, né? Quer ver Pra ver como é que é E agora, galera Eu quero ver a reação Da galera, mano Imagina Chegar já com essa roupa No treinamento Nossa Tô com várias ideias aqui Essa coisa boa Pra fazer com ela, mano E eu acho que vocês Vai gostar, mano Tomara que vocês gostem Mas enfim Bora lá Seguinte, galera Eu já tô entrando aqui Nos squad aqui Eu só não vou ativar O microfone Olha lá Eu só não vou ativar O microfone Porque vai bugar a cara Eu não vou escutar eles E não vou me escutar, mano Meu Deus, velho Não acredito nisso Na real Eu vou começar Algumas partidas assim Partidas não, né? Alguns squad Eu vou deixar a reação Na galera Pra vocês verem, mano Como é que tá ficando Porque realmente, mano Tá muito bom Oi, o Carlos O Carlos é influenciador Do Carlão Manda um código Para nós Quem? O Carlão É influenciador Manda um código Para nós Olha lá Carlos Eu tô jogando bem Não dava pra ligar A Carlão Realmente não dava Depois que eu parava o vídeo Eu ia lá Falava com eles Mas Durante a gravação Não, tá bom? O intuito Era só gravar mesmo Sabe? Mas Eu quero ir pro modo treinamento Porque lá no treinamento Fica vários gados Né? Vários gados É Tô zoando, tá bom? Não vou falar nada não Mas enfim Eu vou entrar lá E quero ver a reação da galera, mano Imagina, mano Do nada O cara chega lá Fazendo emote Bora ver A reação da galera Como vai ficar isso aqui Fazendo emote No treinamento Lembrando A skin chegou agora Nem dentro do jogo tá Mas enfim Bora ver como vai ficar isso Tô no maior treinamento Né? Já começam a aparecer várias pessoas E eu não sei se eu fico parado E lembrando Também tô com a skin tal umpe É muito chamativa Essa skin tal umpe Geral vem pra cima, mano Pois é Skin tal umpe Bem geral pra cima também, né? Ó, eu vou fazer emote aqui Olha lá, olha lá Quando a galera clica no perfil Ela vê o banner Então ela já vem pra cima Olha lá, olha lá Começaram já a perceber Que eu já tô com o banner, né? E com a skin nova Olha lá, a galera vai começar a falar O mais legal disso É que quando eu faço esse emote aqui Que eu achei bem interessante Sinceramente Eu não vou tá largando esse emote Por nada, mano Até desequipar o que eu mais gosto Pra equipar ele As pessoas dançam junto Tu pode até reparar, né? Mas enfim Coisa boa, né? Dá pra você ver que a galera Também gostou aqui de treinamento E... Bom Dá pra fazer diversas cores Com a skin também Dá pra fazer diversas coisas Também com o emote Dá pra trolar muita gente Mas enfim É... Realmente, mano Achei bem interessante Essa nova skin E a reação da galera também Gostei Galera, eu esqueci de falar aqui pra vocês também Ela esconde mochila também, tá? Ela é igual a skin da cobra É, basicamente igual Só que é diferenciada E fica parecendo um dragãozinho nas costas Eu achei bem interessante isso Realmente, mano Ou a skin perfeita Que linda Amei É sério E olha, eu sei que muita gente gosta de mim Me assiste até o final E eu tenho uma coisa boa pra falar aqui pra vocês Bom Eu vou tá deixando passar meu Instagram aí na tela Até porque Se eu receber codiguinho Durante esse vídeo inteiro Provavelmente eu coloquei alguma parte Codiguinho Pois é Se você perdeu Não posso fazer nada Mas lembrando Só você chegar Antes de eu postar o vídeo, tá? Mas Caso eu não coloque aqui Eu vou soltar lá no meu Instagram Tá bom? Eu vou soltar lá o codiguinho Eu vou soltar lá pra vocês No story Ou em breve eu faço evento Eu vou ler alguma coisa, tá bom? Porque realmente Eu preservo muito o que me houve até o final Porque É Isso é muito importante pra mim E Eu gosto bastante de fazer isso durante o vídeo, sabe? Deixa o vídeo mais legal E Melhor de assistir Não sei Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui no final Se tu gostou do vídeo fixa Deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal Manda pra um amigo E te vejo no próximo vídeo Tchau